E cientistas da USP estão desenvolvendo um projeto que usa inteligência artificial e Twitter para tentar prever casos de depressão e ansiedade. Vamos aos detalhes. Pesquisadores da Universidade de São Paulo estão desenvolvendo um projeto que usa inteligência artificial e o Twitter para tentar prever depressão e ansiedade. Através de modelos de predição, os cientistas querem no futuro conseguir antecipar os transtornos antes do diagnóstico. O primeiro passo do projeto foi a construção da base de dados Setembro BR, que engloba informações textuais publicadas por um usuário com perfil público e a rede de conexões dele no Twitter. A coletânea de dados inclui 47 milhões de textos na rede. Quase 4 mil perfis analisados posteriormente relataram algum tipo de transtorno mental. A segunda parte do projeto ainda está em desenvolvimento e obteve alguns resultados preliminares. Entre eles, os cientistas perceberam que pode ser possível descobrir se uma pessoa apresenta maior risco de desenvolver depressão apenas com base na rede social de amigos ou seguidores. Isso porque, segundo os responsáveis pelo artigo, as pessoas seguem indivíduos com interesses em comum, como uma celebridade que revelou ter a mesma condição, por exemplo. Agora, com o uso de um algoritmo, os cientistas querem trabalhar para refinar a técnica computacional que está sendo utilizada e aprimorar ainda mais os modelos de palavras para análise. No futuro, eles esperam ter uma ferramenta que possa ser aplicada na prática para, por exemplo, auxiliar na triagem de pessoas com indicativos de transtornos mentais ou prestar ajuda a pais e familiares desses indivíduos. A OpenAI, desenvolvedora do chat GPT, se comprometeu em ser mais transparente sobre a maneira como lida com os dados dos usuários da Itália. Na semana passada, o chatbot de inteligência artificial da empresa acabou sendo bloqueado no país. A Autoridade Local de Proteção de Dados entendeu que a ferramenta não tinha justificativa legal para coletar e armazenar informações pessoais dos usuários italianos. A OpenAI afirmou que aceita as exigências do país, inclusive sobre ser mais criteriosa, ao verificar a idade dos internautas. E ainda sobre o chat GPT, vejam só essa história. A ferramenta inventou informações falsas, muito graves, sobre um professor nos Estados Unidos. Vamos ver essa história agora. O professor norte-americano Jonathan Churley se surpreendeu quando ficou sabendo que estava em uma lista gerada pelo chat GPT apontando juristas que assediaram sexualmente alguém. Além de inserir o nome dele na lista, criada como experimento por um colega do professor, a inteligência artificial do chatbot detalhou como esse assédio aconteceu, citando até mesmo uma reportagem do Washington Post. Acontece que essa tal reportagem não existe. O próprio jornal confirmou que não existe. E pior ainda, os detalhes informados sobre o tal assédio são falsos. Fora que Churley nunca foi acusado de ter assediado alguém. Tudo fica ainda mais complicado pelo seguinte. A versão do chat GPT usada no experimento que gerou a lista era a GPT 3.5. Mas, conforme apontou o professor em um artigo que ele escreveu sobre essa situação, o Bing da Microsoft, alimentado por GPT-4, repetiu as falsas alegações sobre ele. No artigo, Churley destaca ter sido vítima de difamação do chat GPT e descreve como ele entende o quanto isso é prejudicial de uma forma geral. O jurista alertou ainda sobre a rápida expansão da inteligência artificial, citando a carta aberta publicada por lideranças globais e pesquisadores de tecnologia para uma pausa nesses trabalhos. Os perigos do mau uso da inteligência artificial, inclusive para fins políticos, também foram reforçados no artigo do professor. No site olhardigital.com.br, esse caso está bem detalhado, com uma matéria especial trazendo ainda como foi feito o experimento que gerou a lista, o que vem sendo debatido sobre os riscos no avançado desenvolvimento da inteligência artificial e muito mais. Acesse e confira.